A unidade móvel do Conselho Regional de Enfermagem está em Jatai durante essa semana e vários tipos de serviços estão sendo disponibilizados gratuitamente para os profissionais da área. O Corém, ele está aqui em Jatai para desenvolver, para atender todos os profissionais de enfermagem, tanto o enfermeiro, quanto o técnico, quanto auxiliares de enfermagem. Então ele está dando todos os atendimentos relacionados à renovação de carteiras, anuidades, quem quer fazer o registro também agora, o profissional que queira fazer o registro, enfim, todos os outros atendimentos que são referentes à categoria. Além disso, também capacitação a toda a equipe de enfermagem, com vários minicursos, minicursos diferenciados que estão sendo oferecidos hoje e amanhã, nos três turnos. manhã, tarde e noite. Agora é a primeira vez que o Corém está aqui em Jatai. Qual que é a importância dessa participação do Corém aqui em Jatai para esses profissionais? Sim, é a primeira vez que o Corém está vindo aqui na região. Eu acredito que seja de grande importância porque facilita o acesso e também ali a comunicação dos profissionais com o Corém. Então é uma forma da gente aproximar dos profissionais da nossa categoria. Até o momento já foram mais de 100 atendimentos. Já é um resultado positivo para esse primeiro dia? Sim, muito positivo. Então, assim, os profissionais atenderam o nosso convite e nós entendemos que os profissionais querem realmente essa parceria com o Corém e estar junto com nós. E é isso que nós também queremos. Como não tem um Corém em outras cidades aqui das regiões, também eles podem estar vindo aqui para Jatai? Sim, então esse intuito desse projeto Corém vai até você é que os profissionais de toda a região, eles possam vir aqui e que vai facilitar o acesso. Ressalta para a gente o tipo de trabalho que está sendo feito aqui e o que esses profissionais devem estar trazendo nos próximos dias aqui. Não, independente do... vai depender muito do serviço que ele vai buscar. Então, por exemplo, se ele vier renovar a carteira, então ele vai ter que trazer uma foto. Se ele vai fazer o registro como primeira vez, então tem que trazer xericos de todos os documentos, mais fotos. Então, para cada serviço, ele tem que trazer uma documentação diferenciada. Lembrando que é até sexta-feira. Até sexta-feira de manhã, tá? No período matutino. A unidade móvel percorre todas as cidades do estado, onde não existe uma sede própria. Para a enfermeira Cristiane Sarmartino, a presença da vanha em Jatai auxilia bastante no serviço desses profissionais. Porém, falta uma unidade aqui em Jatai. Eu acho ótimo, porque agora tem, além do caminhão que está tendo aqui na Câmara, para a gente estar atualizando carteirinha, pegando a carteirinha definitiva, tem o treinamento de sistematização. E dos cursos aqui, o que você está achando? Eu acho ótimo. A gente tem muita dificuldade no processo de enfermagem, para desenvolver o processo. Então, quanto mais orientações a gente tiver, acho que mais fácil para a gente estar desenvolvendo a unidade. Você acha que falta o Corém aqui em Jatai? Porque antes tinha e agora não tem mais. Eu acho que deveria ter uma sede do Corém em Jatai. Porque, por mais que seja perto do Rio Verde, a gente tem dificuldade. A técnica em enfermagem Maria Aparecida já exerce a profissão há mais de 25 anos e veio de mineiros participar pela primeira vez dos cursos disponibilizados. Só para participar aqui. O que você está achando até agora? Muito bom. Conhecimento nunca é demais. Já tem 25 anos que você é enfermeira, então? É isso mesmo? Sim, 25 anos. Você gosta dessa profissão? Gosto. O que você acha que esses cursos aqui vão estar ajudando no seu dia a dia, no seu serviço? Vai só aumentando o conhecimento do dia a dia da gente. Uma experiência a mais, né? E os cursos são voltados também para aqueles que ainda estão estudando enfermagem. Isso, eu estou fazendo curso de técnico em enfermagem lá no Senac. O que você está achando aqui desses cursos que estão acontecendo aqui na Câmara? Eu acho muito bom para estar aprimorando o nosso conhecimento, para estar prestando melhor atendimento aos pacientes. E você daqui a uns anos, então, já vai estar formado e exercendo a profissão? Graças a Deus. Eu quero estar aprimorando, para estar melhorando, para estar melhorando o atendimento aos pacientes. O que você está achando aqui dos cursos? Estou achando muito bom, estou achando que vai ser bem aproveitoso para a minha formação. A conselheira do Corém deixa um convite para os profissionais da enfermagem estarem usufruindo da unidade móvel. Então, nós convidamos todos os profissionais de enfermagem para que venham participar com a gente aqui nos minicursos, nessa capacitação que nós estamos oferecendo. Alguns já fizeram inscrição pelo site, o site do conselho mesmo. Outros, os que não fizeram, podem estar vindo, porque se tiver vagas no minicurso, eles podem estar participando. E se tiver algum serviço que eles queiram fazer junto ao Corém, eles podem estar procurando aqui. Então, estão todos convidados. Lembrando que é gratuito também. Gratuito. Ele já colabora com o conselho, então, essa é uma forma da gente também colaborar com os profissionais.